Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, a todos vocês, eu cumprimento com a paz bendita e graciosa daquele que era, que é e que adivinha o Todo-Poderoso, Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que tem a glória sempre eterna, o pão da vida eterna. Eu quero nesse momento apresentar mais um número, mais um vídeo, de número 5, contato pertinente à questão de perguntas bíblicas com respostas. E a pergunta que eu tenho no momento é esta, qual foi o rei que desprezou o conselho dos anciões para seguir as orientações da rapaziada do seu tempo, dos rapazes que foram criados com ele? Já pensaram? Trata-se de Roboão, essa é a resposta. Você vai encontrar em Segundas Crônicas, capítulo 10, você lê o capítulo todo e vai ter o conhecimento desse assunto. Então foi Roboão, filho de Salomão. Então o conselho foi, mediante, vou dar uma rápida pincelada, que o conselho foi referente à onerosidade, aos altos juros que o Salomão tinha posto para o pessoal pagar, e quando morreu Salomão, aí o filho dele foi procurado por Jeroboão e os demais, foi uma comitiva lá para ver se ele baixava os juros que Salomão estava cobrando para o pessoal. Resultado, ele pediu três dias para que eles comparecessem, e lá foram eles, e nesse período aí, Roboão pediu o conselho dos anciãos, e os anciãos disseram, se você for favorável com eles, se você for pegar leve com eles, for favorável com eles, se atender a eles, nessa questão aí, você vai ter sempre eles com vocês, mas se você não for com eles, isso aí, você vai perder esse pessoal. Bom, aí, Roboão foi pegar também conselho com quem? Com a rapaziada do seu tempo, ele disseram, diz a eles que o teu dedo mínimo é mais grosso do que o lombo de teu pai, e que você vai, entendeu? Aí você vê aqui a expressão como diz aqui, da rapaziada do seu tempo, diz assim, E falou-lhes conforme o conselho dos jovens, dizendo, Meu pai agravou o vosso julgo, porém, eu lhes acrescentarei mais. Meu pai vos castigou com açoites, porém, eu vos castigarei com escorpiões. E logo antes aqui, ele teria dito, eu li aqui o versículo 14, do capítulo 10 de Primeiras Cônicas, mas o capítulo 10 ainda diz assim, E os jovens que com ele haviam crescido lhe falaram, dizendo, Assim dirás a este povo que te falou, dizendo, Teu pai agravou o nosso julgo, tu, porém, alivia-nos. Assim, pois, lhe falarás, o meu dedo mínimo é mais grosso do que o lombo de meu pai. Entendeu? Aí, e prosseguiu dizendo, Que assim que, se meu pai vos fez carregar de um julgo pesado, eu ainda acrescentarei sobre o vosso julgo, meu pai vos castigou com açoites, porém, eu vos castigarei com escorpiões. Esse foi o conselho da rapaziada. Então, a ordem, ou seja, a orientação é essa. Não siga qualquer conselho, certo? As más companhias podem corromper os bons costumes e mudar os resultados. Olhe sempre para o resultado. Se aquele conselho vai corroborar para um bom, para um final feliz, não importa se foi de pessoas mais velhas ou um pouco mais novas, você tem que refletir o resultado, você tem que ponderar, tem que haver sabedoria para saber discernir, na verdade, das opiniões quais é a mais convincente. Ainda que a primeira vista não pareça ser de gozo, mas o importante é o resultado. Entendeu? Porque se você for procurar um caminho, que esse caminho, ainda que o seu jovem seja agradável, mas se o resultado for errado, então você tem que ver, trilhar no caminho certinho, o conselho correto, mas que o resultado dê correto também. Tudo tem que começar no começo, no meio e no fim, tudo tem que dar certinho. Então, peça orientação a Deus, busque a Deus, ore a Deus, e também seguir, ou seja, tomar conselhos, ouvir conselhos, mas você só vai obedecer, fazer conforme a direção do Espírito Santo, não sair da direção de Deus. A Bíblia diz que aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que lhe dá liberalmente. Então, é bom pedir sabedoria a Deus, e também ouvir os conselhos, mas obedecer somente a finalização, conforme os parâmetros estabelecidos, pela orientação divina, e pela palavra de Deus. Amém? Bom, aqui a resposta é, Roboão, filho de Salomão, primeiras crônicas, capítulo 10, e versículos a seguir. Você vê o contexto e vai ter uma melhor, uma melhor, uma melhor compreensão, não é? Pois bem, e finalizando, eu quero dizer que vocês, ao ouvir esse áudio, enquanto estão ouvindo, ou assistindo esse vídeo, você clica embaixo, se você ainda não fez, clica em, é, inscrever-se, certo? E também você pode, dar um like, né? Dizer que você gostou, se caso tenha gostado, e também você pode compartilhar, com todos, compartilha, que é compartilhando a Bíblia, compartilhando a palavra de Deus, isso edifica, isso faz a gente pegar, mais embasamento, certo? A gente fica mais, arraigado, sobre edificado, consolidado, corroborado, pela palavra de Deus, que é, a carta magna do cristão, amém? Bom dia, boa tarde, ou boa noite, seja que, seja onde quer que você esteja, nesse momento, bom dia, boa tarde, boa noite, ok? Fica com Deus!